Este ano, os brasileiros vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que faz um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo e é conhecido como o representante do povo. Isso porque ele está mais próximo da comunidade e conhece de perto as necessidades da população. O principal papel do vereador é legislar. Ele é responsável por criar leis que vão ser sancionadas pelo prefeito e que deverão ser cumpridas no município onde ela foi criada. O vereador também pode sugerir indicações ou requerimentos de melhorias em locais públicos, como ruas, escolas ou creches. Mas o vereador também tem um outro papel muito importante, o de fiscalizar. Ele é um dos responsáveis por fiscalizar as contas da prefeitura e de solicitar ao prefeito explicações sobre tudo o que está sendo investido no município. Por isso, na hora de escolher o seu vereador, pense bem, analise as propostas e veja quais os interesses dele para a população. Ele será o seu representante municipal pelos próximos quatro anos. Legenda Adriana Zanotto